Você falou uma coisa bem legal, eu sou universalista, tudo que eu ensino, qualquer pessoa de qualquer religião, manda abraço que eu vou contar tudo aqui pro pessoal, Selena, a hora que você terminar, você fala pra mim que você terminou aí. Você quer conversar com ele? Não, posso falar que eu vou contar tudo. A gente fez agora no final do ano um ritual que a gente chama Queima de Karma e Renascimento, tá? São oito rituais seguidos, só que antes eu ensino como cada um vai fazer o seu, mas o principal, a energia, como ela vai conscientizar, porque eu peço pra pessoa colocar no papel, ela escrever um dado de dificuldade, ela trabalhar a visualização dela antes de entrar pro ritual, pra ela poder trabalhar o mental dela, então é uma série de procedimentos que você não vai terceirizar pra outra pessoa fazer. Gente, é lógico que funciona, se você pedir pra uma outra pessoa fazer, vai funcionar, mas fica a cargo de você também fazer a tua parte, porque tem gente que acha assim, ó, fez um feitiço aí, fez uma macumba pra mim, fez um trabalho pra mim, etc, e tal, e a pessoa não faz a parte dela, aquilo vai se desgastando, porque o livre-arbítrio, ele é mais forte que qualquer coisa. Você tira a macumba também? Você tira? Então, mas aí eu trabalho com a mesa quântica, porque eu acho que ela é muito eficiente. Muito. E por que que a mesa? Porque a mesa são os mestres, né? É uma outra energia, outra potência, outras coisas, que a gente nem precisa ficar sabendo o que aconteceu, nem nada, e a gente não vai envolver o nosso mental, nossa energia naquilo. Você vai, são os grandes, e eles, os grandes mestres enxergam muito mais do que a gente, entendem muito mais do que a gente, então é muito mais rápido você trabalhar, desfazer feitiço, amarração, e coisas que a gente não percebe. Eu tenho sempre dito para os meus clientes assim, nem abre uma mesa direcionada para um assunto, abre para cura e harmonização em todos os níveis e sentidos, porque tem um monte de coisa que a gente não enxerga, não sabe se é coisa de outra encarnação, não sabe se é alguma coisa que está presa não sei aonde, porque as pessoas acham também, numa consulta de tarot, a gente já sabe, né? A pessoa quer fazer três perguntas e quer responder 20, não tem isso? Ela quer meia hora de consulta e ela quer que você fale de 50 anos da vida dela, não dá, gente, não dá. E aí, coisas que a gente não está percebendo, a mesa já vai ajustando, como são potências inteligentes, coisas que a gente nem imagina como eles lidam lá em cima com aquilo, é muito rápido e muito eficiente, mas também tem validade. Porque se a pessoa vai lá, a Cândido Miguel cortou todas as palaternadas lá, cortou as macumbas, os obsessores, auto-obsessão, maldição, praga, seja lá o que for, corta tudo. Aí a pessoa acorda no outro dia, sendo a mesma pessoa, ela pensa do mesmo jeito, ela sente do mesmo jeito. Como falar aquilo lá do ano novo? Como vocês vão fazer? Faz a pergunta, vai, faz a pergunta, vai, Selena, faz a pergunta. Ela chegou aqui dizendo que você pode fazer o ano novo, o Réveillon novamente, na hora que eu falei assim, quando? Porque eu já fiz uma vez no Réveillon, a segunda foi um dia de reis, e pra mim acabava ali. Ela falou, quando você achar que deve, e aí ela deu uma explicação bem justa pra gente. Como que é essa explicação? Não, é que eu falei assim, vamos falar, a gente estava aqui pensando nos assuntos, né, que a gente ia falar e tudo mais, e falei, a gente pode falar também como as pessoas podem fazer uma virada, na vida, uma virada de verdade. Aí foi muito engraçado, né, que eu falei assim, mas como assim fazer de novo uma virada? Mas quando sai essa virada? Quando a pessoa quiser. Porque muda o ano, muda o calendário, passou do dia 31 de dezembro, dia 1º, mas a pessoa é a mesma, o cãozinho é o mesmo, e aí ela faz tudo igual e é com resultados diferentes. E quer resultados diferentes, é. Não adianta virar o calendário, você tem que virar a sua vida, mudar, prestar atenção no que está fazendo, fazer mudanças, pôr no papel e tudo mais. E é a coisa que a gente estava falando dos rituais. As pessoas pensam que é assim, põe uma vela, pimenta, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí não deu certo, não sei por quê. Você entendeu o teu processo, você conscientizou, você conseguiu visualizar. Tem outros elementos que potencializam o que você está fazendo, porque senão o ingrediente é ingrediente. O que é a vela? A vela, ela é o pavio com a resina, que serve para iluminar, para você cantar parabéns, para decorar, etc. Mas quando você faz um ritual, se torna um elemento mágico, porque tem a intenção. Tem ali a pimenta, tudo bem, tem o guardião, tem a pedra, tem lá o símbolo, seja lá um pentagrama, seja lá o que você está usando. Mas se você não põe a intenção naquilo, nada resolve. E aí fica todo mundo terceirizando tudo, e nem sempre terceirizam, né? Porque as pessoas falam que vai fazer, não faz nada, a pessoa não vê mudança nenhuma. E a gente traz para isso. 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 Tchau.